Quer ver um truque de mágica? Adoro uma boa caçada. Bandeira a sua primeira caçada. Não tem mais uma boa caçada. É um cara de caçada. Em um cara de caçada. O invocador sai do jogo. O invocador sai do jogo. Como eu quero fazer o nosso paladar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho os instrumentos pra escalar. Eu tenho os instrumentos pra escalar.